Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei do Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Gestion Impact mostrando a minha conta atualizada. Vocês sabem que de 2 em 2 ou de 1 em 1 mês eu faço esse vídeo porque todo dia na live sempre tem gente que pede pra ver mostra isso, mostra aquilo e eu acabo postando esse vídeo pra atualizar a galera. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o seu link é vídeo de todo dia. Então vamos começar aqui pelos recursos, tá? Os recursos não mudaram, né? Eu continuo com dois amos, né? Amos não, desculpa, duas agitação, Espinha Celestial, Roma, Amos e esse artefato aqui que é a minha vontade de vender ele, de fazer de food pra outra arma, né? Mas enfim, vamos ver agora os personagens. Cara, algumas coisas mudaram, tá? A diferença que agora tem o Obedia sem reino a conta e o Chiquinho tá buildado, né? E o Shield não tá buildado. Então, 2.100 de ataque. A taxa aqui, quando eu utilizo o Shield mesmo, fica 59 de taxa e 217 de dano crítico, porque os artefatos dele estão no Chiquinho. Mas eu uso Hydra e Ritual nele, tá? Recarga 106 e é isso. Arman tá usando agitação, artefato tá usando só Ritual, como eu falei, eu uso Ritual e Hydra, porque os artefatos estão no Chiquinho, tá? A flor tem taxa e dano crítico, pena, dano crítico e taxa, relógio, taxa, copo, tem dano crítico e ataque, e o último tem dano crítico e ataque, tá? Constelação não tem, talenta 10, 10 e 7. Aí tem o Benetão, que nunca muda, tá sempre aqui, ó. Recarga 202, a arma aqui, pode ver que também tá um level 80, eu tenho que upar essa arma, eu tenho que fazer um monte de coisa, até porque a Ganyu tá chegando, eu tenho que me preparar pra Ganyu também. Artefato eu tô usando for Ritual, flor tem dano crítico, vida e ataque, pena, tem dano crítico e vida, relógio, tem ataque e taxa, copo, dano crítico e recarga e ataque, e o último, recarga, tá? Constelação C1, talenta tá 10, 4 e 5, ok? O Zhongli não mudou muita coisa também, eu acho, é, eu acho que não mudou não, porque, se eu não me engano, tem a Roma desde quando ela voltou, então eu acho que é, eu acho que eu não mexi no Zhongli não, 1500 de ataque, 29k de vida, taxa e dano crítico aqui, tá ali no limite, recarga ali, 136 e 90 de gel, tá? Arma, eu tô usando a espinha celestial, artefato, eu tô usando ritual e gel, pois é bucha, aqui tem dano crítico, ataque e taxa, pena, tem ataque, dano crítico e taxa também, relógio, tem dano crítico e taxa, copo, tem taxa, vida e ataque, e aqui tem taxa, e aqui tem taxa, tá? Constelação C1, que eu peguei sem querer, talento tá 10, 10 e 7, ok? Xiao, 2200 de ataque, taxa 60, 272 de dano crítico e 112 de recarga, arma, eu tô usando a Roma, artefato, tá usando anemia gladiador, flor, tem dano crítico e taxa, pena, tem dano crítico e taxa, relógio, tem dano crítico e taxa, copo, dano crítico e taxa, e o último, taxa ataque e recarga, tá? Constelação C1, talento tá 10, 10 e 11, vamos ver por causa do shield, tá? O Albedeão aqui, que eu ainda estou buildando, tá com 1100 de ataque, 2500 de defesa, a taxa aqui tá 65, tava com 70 e pouco, meu dano crítico tava inferior, eu quero pegar uns artefatos que tem, a dano crítico pode destacar, porque de taxa já tô bom, recarga ali baixo, 75 de gel, eu queria muito, é, porque assim, eu tô, já tem um mês, já tem mais de um mês, que eu tô no, no artefato, no domínio de artefato dele, né? Só que no drop, é um dos piores domínios do jogo, o domínio de defesa, porra, quase não dropa nada de bom, ainda tem o artefato da Cocome ali, pra flopar o farm, pra atrasar, então a arma aqui tá do Albedo, artefato usando o set dele, era ritual e gel, que ficava até com dano crítico, uma taxa boa, mas eu decidi optar, é, em um mês de farm, eu consegui um artefato perfeito, que é a flor, né? Tem defesa, dano crítico, ataque e taxa, ataque e dano crítico, essa pena eu peguei antes de ontem, também está perfeita, faltou só defesa e porcentagem aqui, mas é muito difícil de dropar isso, muito difícil, tá? Eu tenho outra aqui, que tem ataque e taxa, mas é essa mesmo que eu utilizo, tá? Relógio, eu tenho relógio zoado, a taxa tá até boa, e podia ser dano crítico aqui, em vez do ataque, né? Pra eu conseguir ter, se eu tô buscando relógio pra ele até agora, né? Eu quero um relógio de defesa, tem taxa e dano crítico, e defesa, defesa não, e ataque, né? Só que é difícil, eu gosto de artefato perfeito. O copo, eu tenho um copo zoado de gel, que tem taxa, recarga e defesa, defesa aqui até salvo, mas esse ataque é flat, aqui podia ser um dano crítico, né? E o último tem dano crítico, que esse aqui é zoado, né? Eu tenho dano crítico, mas não tem defesa aqui, o ideal seria ter, né? Constelação não tem, talento tá 6, 6 e 1, eu ainda não busquei os talentos dele, tá? Pra opa, opa, deixa eu ver esse livro aqui, esse livro é de poema, vou até farmar isso aqui agora, papai, nem sabia que eu tinha, ó, eu tenho bastante mora mesmo, botar o Ezinho ali, enfim, casuja, 1.100 de ataque, taxa dano crítico baixa, recarga baixa, tá trocado, tá? O set dele aqui tá trocado, tá? Porque quando eu faço abismo, eu utilizo assim, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, que tem dano crítico e taxa, deixa eu ver, não, acho que é esse mesmo, cara, porque eu uso ele full proficiência, mano, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, dano crítico, hum, eu acho que eu usava esse aqui da sucrose, né? Relógio, hum, de proficiência, deixa eu ver, era esse mesmo aqui, porque assim, eu uso o casula pra bufar, né, mano, pra bufar, é, eu acho que tá certo mesmo, deixa eu ver o artefato aqui da sucrose, hum, eu acho que é isso mesmo, mano, eu acho que é isso mesmo, e o capacete, é, eu acho que é isso, é porque assim, full proficiência, né, mano, tô ali pra bufar, né, pra ter taxa de dano crítico bom, é lógico que se ter é ótimo, né, mas enfim, aí o talento tá 6, 8 e 6, a raid aqui, 1400 de ataque, eu queria ter mais ataque, né, porque 1400 não é um ataque legal assim pra ela, a taxa tá 42, tô com fisgada, dano crítico 157, 266 de dano crítico, de dano crítico não, de recarga, a fisgada, refinamento 5, farmência em 3 dias, roubando o peixe dos outros, né, e aqui o 7 da Raiden, flor tem taxa de dano crítico e ataque, pena, dano crítico e taxa e ataque, relógio tem ataque, eu queria muito que aqui tivesse dano crítico e taxa e ataque, né, copo dano crítico e taxa, eu queria muito um copo de ataque, mas assim, eu tenho até um copo de ataque aqui, mas pô, tem taxa de dano crítico, não tem nem como tirar, e o último tem taxa, tá aí, recarga, constelação não tem, talento tá 10, 8 e 6, beleza, então a gente tem um dilucão aqui, 1900 de ataque, tá parado, tá, taxa baixa, dano crítico bom e recarga boa, mas tá parado, eu não utilizo e nem pretendo usar, artefato, aqui tá usando protótipo, artefato tá usando bruxa, não é full bruxa, porque eu tive que botar os artefatos na Xing Ling, tá, então aqui dano crítico e taxa, pena, dano crítico e recarga, relógio tem dano crítico, copo taxa e ataque, e o último tem só recarga e dá uma flopada, né, constelação C1, talento tá 10, 8 e 6, é o venti aqui, 2100 de ataque, taxa 53, dano crítico e 191, e a recarga 143, eu utilizava, full anemo, que tô usando agitação, eu utilizava full anemo, mas quando eu jogo em live, eu jogo pra me divertir, eu boto ele assim, eu gosto de testar o dano dos personagens no multiplayer, porque ficar ali pra fazer a função do boneco eu não gosto, eu gosto de dar dano no multiplayer, então eu acabo botando, é, acabo botando anemo e gladiador, mas quando eu faço abismo eu boto full anemo, tá, aqui tem dano crítico e ataque e taxa, pena, tem dano crítico e taxa, relógio, taxa dano crítico, eu tenho muito, muito gladiador com substatos bons, né, aqui eu tenho dano crítico e ataque, e aqui tem dano crítico, tá, constelação não tenho, talento 9, 5 e 1, beleza, a 100 re, ela, eu não utilizo, tá, eu só utilizo em live, taxa é boa, dano crítico e baixa recarga, ali baixa também, é o seguinte, quando eu jogo com a 100 re, eu faço isso aqui, eu vou botar a Roma nela, pra brincar no multiplayer, eu venho aqui, pego, roubo o artefato aqui do Shial, constelação não tem, talento tá, tá baixo, eu não utilizo ela como falei, aí fica com 2.300 de ataque, 69 de taxa, 158 de não crítico, por causa da Roma, tá, então fica assim, quando eu utilizo ela no multiplayer, tá, aí a gente tem um Xongas, que eu não pretendo utilizar, eu só utilizo ele, pra quebrar escudo mesmo, dos bichos lá, do abismo e tal, quando tem um evento, eu utilizo ele pra isso, tá, constelação C6, não pretendo buildar, ficha também, muito boa, tenho muita preguiça de buildar ela, porque eu não tenho os artefatos dela, tá, e ela tá parada, não utilizo, tá, não utilizo, constelação C3, o talento tá 793, Shikin, agora a diferença é que o Shikin tá buildado, que eu passei a build do shield, pro Shikin, tem me salvado muito no abismo, 1.600 de ataque, taxa 57, dano crítico 153, 109 de recarga, pra um personagem sub-DPS, que não acende taxa, nem dano crítico, isso aqui é muito difícil de obter, ter uma taxa boa, e um dano crítico legal, é muito difícil, você pegar a maioria do Shikin, tem taxa ali boa, mas o dano crítico é 130, 120, 140, né, é muito difícil ter isso aqui, porque realmente sub-DPS, os personagens que não acendem, é, dano crítico é complicado, aqui, é, vocês podem ver que o Kazurra tava com a espada de sacrifício, mas a espada de sacrifício é no, é no Shikin, tá, é porque quando eu jogo com o Kazurra no multiplayer, eu gosto de resetar o E, porque a gameplay do Kazurra é uma das melhores gameplay do jogo, e eu gosto de me divertir com o Kazurra, eu acabo botando sacrifício nele, mas aí quando eu vou pra B, quando eu jogo sério, eu boto espinha de ferro no Kazurra, tá, enfim, a constelação, C4, talento, esqueci de mostrar, eu uso Aider Ritual, Flor tem taxa de dano crítico, Pena tem dano crítico, ataque e taxa, aqui tem taxa de dano crítico, Copo, taxa de dano crítico, e o último tem dano que te recarga e ataque, constelação C4, talento tá 11, 7, 1, tá, tem aqui a Xing Ling, 1000 de ataque, tá um pouco bagunçada, tá, a taxa tá 42, dano crítico 152, e 223 de recarga, vocês vão ver, ó, lança de favônio, certo, artefato você pode ver, ai, Pyro e recarga, por quê? Bom, eu preciso de recarga, e o Pyro preciso do dano, é óbvio que isso aqui não é certo, eu não aconselho vocês a fazer, é porque se eu botasse Pyro e Ritual, a minha taxa de dano crítico e recarga, ia ficar zoada, então foi uma opção minha, buildar assim, funciona muito bem, tem me salvado, então deixei e não vou mexer, tá, mas enfim, dano crítico e taxa de ataque, até porque Ritual, Ritual, Ritual não, Bruxa é muito chato de farmar, e tem um selo também que é chatinho, mas enfim, aí tem a pena dano crítico e taxa, relógio e taxa de dano crítico, copo e taxa, e o último, taxa e recarga, constelação C6, talento tá 11, 11,5, tá, aí tem a DIN que eu utilizo, mas tá sem build aqui no caso, né, porque quando eu jogo com ela, eu boto outra arma, e ela, mesmo assim, ela tem me ajudado, tá, ataque e anemo, mesmo assim, ela tem me rilado, eu passo com a DIN até sem arma no abismo, tá, aqui tem ataque e taxa de vida, pena, tem taxa e ataque, relógio dano crítico, copo, tem o taxa e ataque, e o último aqui tem taxa, tá, constelação C2, é, a diferença é que agora eu tenho a C2 da DIN, né, porque eu peguei no último mochileiro, novamente, tristeza, Kicking parada, vai continuar parado, porque eu não tenho interesse, viajante vai continuar parado também, C6, Sucrose, eu utilizo, tá, vou até ativar a C6 dela aqui, eu utilizo às vezes, utilizei bastante com cháu pra bufar, por causa do livro, taxa baixa, dano crítico ali razoável pra bom, e recarga razoável, tá, de vez em quando eu boto pra jogar com ela, é que a arma, tem a arma do buff, né, a que tá usando fone, é mais a proficiência, taxa e ataque, pena, dano crítico, relógio, não, é os artefatos que tava aqui nela, é o que eu usava no Cazurra DPS, né, e às vezes eu faço essa brincadeira na live, aqui tem dano crítico e ataque, e o último tem taxa e ataque, então ela tá errada aqui, tá, C6, talento, 7, 4, 1, eu sempre vivo mexendo nos personagens de multiplayer, então eu acabo, é, fazendo uma bagunça nos artefatos, Rosara não pretendo usar, C1, Diona, eu utilizo sim, tá, 210 de recarga, arma sacrifício, aqui tô usando full donzela, constelação C6, e o talento tá 9, 5 e 1, tá, Sarah também não pretendo usar, só se eu tivesse a Raiden C2, Beidou, C6 parada, eu ia querer começar a buildar, mas os artefatos que eu fico buscando perfeito, me atrasam meu farm de ir pra, pra outro personagem pra buildar, porque eu sou teimoso, mas enfim, Reisa vai continuar parado aqui, C6, Barbara vai continuar parada, eu tenho a C5 dela, Yanfei vai continuar parada, C1, tá, vai continuar parada a Chininha também, C6, Kaey vai ficar parado, Amber parada, Eloi parada, Noelle parada, Niguang, Noelle C6, Niguang parada C2, Açaíu vai continuar parada, Lissa parada C2, Toma parada C2, Gorou talvez, lá na frente eu utilize, e o Jin eu tenho que buildar, porque lá na frente ela vai me servir, né, vai ser útil, pros personagens que eu vou utilizar, então galera, eu vou ficando por aqui, comenta o que vocês acharam, essa foi minha conta atualizada, que vocês todo dia pedem pra ver minha conta em live, tá, então é isso aí, até o próximo vídeo, valeu!